A CIDADE NO BRASIL E esse aqui, lembra dele? Não. Ele estava há três anos de se aposentar, nunca fez mal a uma mosca. Aliás, como nenhum dos cadáveres que surgiram desde que você voltou, desgraçado. Eu não matei ninguém. Mentira! Tá legal. Vamos dar um tempo, tá bom? Que calor, né? Ah, é? Eu tô pegando fogo. E você? Um pouco. Quer um cigarro? Ok. Eu posso fumar? Isso foi esquisito. Olha só, Johnny. Eu não tô pedindo a sua ajuda. Eu quero que você ajude a si mesmo. Eu assisto muito a televisão. Eu sei o que estão fazendo. Policial bom, policial mau. Mas os dois são bons policiais. E vocês prestam um serviço muito, muito importante para a comunidade. Quando eu me aposentar, eu quero entrar para a polícia e me tornar policial motociclista. Eu adoraria ajudar. Mas eu não matei ninguém. Meu Deus. Quem está tentando convencer, Johnny? Nós ou você? Olha, estamos tentando te ajudar. Não queremos que fiquem sabendo. Sabendo. É, porque eu acho que os seus fãs não gostariam de saber que você está sendo investigado por um homicídio. Isso sem falar dos seus patrocinadores e produtores. Tá disposto a falar, Johnny? Ou quer passar a noite no tanque? Ah, isso eu não quero. Não, senhor. Eu não quero mesmo. Mas eu não matei ninguém. Droga! Você tem que me soltar. O verdadeiro assassino está solto. Olha, você está cometendo um erro. Ah, vamos logo com isso. Por favor, não me ponha lá dentro. Foi mal. Os hotéis estão lotados. Por favor, me tira daqui. Aí, tu parece o Johnny Blaze. É. É. Eu já ouvi isso. Não, é você. É ele. É, sim. Vi tu soltar na exposição ao grão-pecuário há dois anos. Eu paguei dez pratas pra ver tu morrer. Mas tu não morreu. E o cara está doidaço, hein? Tu pode ser importante lá fora, Blaze. Mas aqui tu não passa de macaco na jaula. Eu não quero confusão. Não quero brigar. Parece que o diabo veio visitar você. Jaqueta bonita. Cai fora! Cai fora! Obrigado.